Olá, eu sou Shira Jansol, que é diretora da escola de Free Mind Condor Blanco e este é um convite para você vir à montanha Condor Blanco no sul do Chile a tomar os módulos 1 e 2 de Free Mind, agora na primavera. Estes módulos vão tratar da autonomia da mente, do positivizar a mente, do purificar a mente para que você possa alcançar a qualidade de vida que você merece. O módulo 1 trabalha a base do autoconhecimento, auto-observador, a mente que é íntima dela mesma e o módulo 2 vai trabalhar as relações, como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com os demais, através da metodologia Condor Blanco e também através de vários tópicos como comunicação assertiva, somatização corporal, meditações ativas, visualizações, introspecções, journaling e contato profundo com a natureza, que é o que nos conecta com o mais profundo de nós. Espero todos vocês na montanha Condor Blanco, módulo 1 e 2 de Free Mind. Aho!